o salve salve rapaziada beleza em pessoal vou gravar se eu tô repostando esse vídeo aí porque deu o direito ele autoral né de resolver repostar de volta editar trocar as músicas e repostar de novo porque foi um vídeo bem top né foi um evento lá em assistir a tobre ano tá bem legal evento né meu filho que editou ele fez ele né aí eu vou repostar de volta para mostrar para vocês os eventos que o pedro dos santos é promovem é pessoal em assistir a tobre ano é arena dos baixos só e aproveitando também para convidar vocês aí vai ter dia 7 de junho no domingo motor internacional vai ter esse o dub campeonato automotivo de carros e rebaixados e borna bornaud é pessoal convidando vocês 7 de junho e mtb old vai ser que agora em cascavel agora dia 7 de junho vai ter esse evento aí aproveitando para convidar vocês aí esperando vocês lá pessoal beleza pessoal aqui em cascavel cascavel região tá convidado aí para estar ali no autor internacional ali daqui de cascavel beleza pessoal ele é assim do youtube e s mil vai estar filmando tudinho passar no youtube beleza pessoal é nós e mais O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?